Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem tá falando é a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, não esquece, se inscreve. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo a rega aqui. Eu tô ficando muito, muito cansada com muitas plantinhas. E aí eu já até comentei que eu não ia mais fazer a coleta da água do poço, porque tava muito pesado. Então hoje eu vou mostrar como que eu estou fazendo a rega das minhas plantinhas. Hoje até as plantinhas estão precisando bastante de uma rega. Então eu vou mostrar pra vocês como que elas estão, como que eu faço a rega. E também fazer aquele tour maravilhoso que vocês gostam. Vamos começar aqui por esse eônio aqui, ó, que vai receber uma baita de uma rega aqui. Eu sempre tinha muito medo de fazer a rega assim, dessa forma, mas de uns tempos pra cá eu tenho visto que tem sido uma besteira eu tomar tanto cuidado, ainda mais com o tempo que tá seco aqui. As meninas estão padecendo por água, então não dá pra fazer rega de copinho. E também demorava muito, eu tava me cansando demais. Ah, então, a rega agora tem sido feita assim, ó. Olha só como que tá bonito esse arranjo aqui, ó. Aqui tem um barbetônicos, até tava dando umas formiguinhas aqui, umas danadinhas. E elas aproveitam, né, quando tem o substrato seco. Elas adoram fazer ninho no substrato seco. Então, é dessa forma que eu tô fazendo agora a rega. E eu faço, sim, ainda a rega com balde, porque aí eu coleto água da chuva. E aí, eu aproveito pra fazer aquela rega com adubação, com o adubo 10-10-10 em pó. E então, daí eu ainda faço de balde. Aí, então, eu me preparo um pouquinho mais psicologicamente pra fazer esse tipo de rega. Mas, essa daqui da mangueira agora é a minha preferida. E, às vezes, também eu coloco os vasos pra tomar em chuva. E, às vezes, eu não coloco esse plástico que eu tenho aqui em cima, que eu já mostrei, que protege da chuva. Então, é dessa forma agora que eu tô fazendo a rega. E eu coloco um pouquinho mais fraquinha a água aqui, ó, pra não pegar muita pressão e não ficar aquela... Não ficar cavando a terra, né? As plantinhas aqui estavam meio... Olha só, esse vaso aqui tava precisando bastante de rega. Então, eu gosto de fazer fraquinho assim. Eu... Ainda bem que eu tenho paciência com as minhas meninas, né? Ah, é uma hora... É uma hora, assim, muito gostosa. E... Aí, futuramente, quem sabe, eu coloque um motor. Só que aí, eu resolvi não colocar motor ali no meu poço. Porque eu não sei se talvez tenha dado nematóide nas minhas plantas no ano passado, por causa da água do poço. Não deu em todas, foi tipo três vasos, mas eu já fiquei assustada. Então, resolvi não usar mais aquela água. Porque, querendo ou não, são muitas casas uma do lado da outra. Então, aquela água ali pra beber mesmo não pode. Mas, eu acho que pra regar, pra lavar calçada, lavar carro, ela serve. Porém, aqui pra regar as plantas, eu fiquei meio assim com o pé atrás. Então, eu resolvi não usar mais ela. Aí, olha só que judiaria que tá essa menina aqui, ó. Essa menina aqui é uma planta muito, muito complicada. Essa daqui é a Decora Variegata. Olha aqui que bonita que ela é. Mas, ela tá bem sentidinha. Eu até já tinha mostrado, né, pra vocês. Então, agora, né, atualizando, vocês queriam ver como que era a rega aqui. Agora, eu tô fazendo dessa forma. Eu tô regando abundantemente, sem dó nem piedade. E tá sendo muito melhor pra mim. Tem sido um cultivo muito mais leve, muito mais fácil. Porque, tava muito, muito difícil. Nossa, tava, assim, às vezes eu ficava até entristecida. Ai, meu Deus, regar as plantas de novo. Sendo que era pra ser um cultivo leve, né, um cultivo prazeroso. Era uma coisa pra ser gostosa de se fazer. E, eu tava, assim, já... Ai, meu Deus, regar as plantinhas de novo. Ainda mais agora no verão, né, que agora no verão as plantinhas ficam mais sentidinhas por causa do sol forte. O substrato seca mais rápido e, às vezes, tem que regar mais vezes. Então, eu tava ficando muito cansada e já tava, assim, ficando chateada. Ai, meu Senhor, regar de novo. Aí, então, resolvi parar com a frescura com elas. E, agora, elas que se virem. Eu vou da água da rede, com cloro mesmo. E seja o que Deus quiser. Porque eu não estava mais aguentando, sabe? Tava muito pesado pra mim. Nossa, quem acompanha, eu acho que não vai ter. Sei lá. Não sei se vai ter alguém aí que tenha acompanhado o canal desde o início. Porém, eu tenho vídeo aí mostrando que eu fazia rega com copo pra tomar cuidado pra não regar demais, né? E aí, eu resolvi parar com isso porque o meu substrato, ele é bom. Olha só. Tá vendo como já tá escoando tudo ali, ó? O meu substrato é bem drenável. Até eu tenho vídeo aí no canal se vocês quiserem saber a receita. E aqui, ó, eu vou regar um pouquinho mais. Só que essa plantinha aqui, ó, eu vou deixar um pouquinho menos. Porque essa daqui é mais melindrosa. Aqui eu tenho as perles, ó. O substrato ali tá bem seco. Então, é dessa forma agora que eu tô fazendo a rega. E aí, às vezes, eu não coloco plástico e dá aquelas chuvas de lado que chega a molhar aqui. Aí, é tão bom. Nossa, é reconfortante. Quando vem uma chuva e molha tudinho elas pra mim. E a chuvinha molha, aí fica... Eu fico sem precisar fazer a rega. E sem contar que a água da chuva é maravilhosa, né? Uma água maravilhosa pras nossas plantinhas que já serve de adubo. Então, é assim que eu faço a rega, ó. Ai, tá tão gostoso. Olha só que linda que tá essa pulvinata. Cheia de florzinha, de botõezinhos. Tá muito, muito fofa, né? Olha que linda que tá essa planta. Aqui eu tenho uma carne color. Olha só. Chegou a queimar a carne color. E aqui eu coloco uma telinha branca também, pra quando o sol tá muito forte. Aqui bate o sol até mais ou menos meio-dia, mas às vezes o sol tá muito forte já na parte da manhã. Aí eu coloco uma telinha aqui pra proteger. Aqui chegou a queimar uma plantinha, ó. Tá vendo que queimou o centro? Porém, elas se recuperam. Já tá até nascendo um centro novo ali, ó. Aqui também, tem essa menina aqui, que agora eu acho que... Se eu não me engano é a Margarete Rappin. Ela também queimou, queimou umas folhas aqui do lado. Olha ali, ó. Aí então, eu acabei tirando ela do lugar ali, que tava batendo muito sol. Aí então, essas plantinhas aqui que eu tô regando com vocês, elas estão recebendo sol filtrado, assim, quando o sol tá muito, muito forte. Aí até a carne color aqui, tadinha, não aguentou. E também tem outra coisa que faz as nossas plantinhas queimarem mais fácil, é quando o substrato tá seco por muito tempo. Então, agora no verão, primavera também, já tava bem quente, já tava observando, assim, que não tava dando pra deixar muito tempo o solo seco, não. Então, percebeu que tá seco já rega. Porque aqui, ó, a rega tá sendo praticamente, de modo geral, tudo igual. Se uma tá seca, logo todas as outras estão secas, porque é tudo mesmo substrato. Aqui eu tenho umas plantinhas que ficaram verdinhas, mas elas, eu acho que essas meninas aqui, elas estavam com... Ai, com nematóides, porque eu fiz rega com o Proverme e elas melhoraram muito bem. Elas estavam pequenininhas antes do Proverme. Elas não cresciam de jeito nenhum. Aí, eu acabei aplicando o Proverme e elas desenvolveram um monte. Olha ali como é que elas estão. Olha que bonitas. Aí, então, acho que esse vaso aí era um que estava, assim, com nematóide. Então, é dessa forma que eu estou fazendo a rega agora. Porque eu estava ficando muito cansada. Olha só que coisa linda que tá esse Delosperme equinato. Ficou perfeito aqui com a ondulatifolia, né? Olha só. Tá muito, muito fofa. Aqui também eu tenho aquela plantinha, se eu não me engano, é o Humilis. A Calanque Humilis. Tá numa coloração muito bonitinha. Tirei lá do cantinho que ela não estava gostando. Resolvi colocar aqui e gostou do lugar. E agora ela vai ficar aqui, sendo cultivada aqui. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi mais um tourzinho, né? Mostrando as minhas plantinhas aqui e como eu estou fazendo a rega. Agora, eu não fico mais de frescura com a rega delas, não. Meu substrato sempre foi bom, sempre foi bem drenável. Mas eu morria de medo de regar elas. Aí, agora eu parei com essa palhaçada. Até porque eu estava ficando muito, muito cansada. Essa daqui eu acho que eu vou molhar um pouquinho mais. E vou encerrar nessas plantinhas maravilhosas e fáceis de cultivo. Fáceis de ser encontrada. Até em mercado você encontra. Que são as comunzinhas equeverias secunda. Então, é isso. Muito, muito obrigada pela companhia. Se você gostou do conteúdo, esquece de se inscrever antes de sair. É porque é muito difícil de falar e fazer e não molhar o celular também, né? Então, deixa o seu like, se inscreve. E muito obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.